Então meu povo bonito, começando mais um episódio de Wild Arms aqui no Valdemir Old Games Então no último episódio nós reunimos o grupo e como prometido eu disse que ia ensinar uma manha para multiplicar os itens nesse episódio Que nós vamos fazer agora e depois seguir para a tumba de Lolitea para dar continuidade no game Então, vamos que vamos, e aqui vocês vão ter que vir até o item Então, está aqui, vamos, você vai precisar dessas Hill Berries, certo? E apenas um item daqueles que você quer multiplicar para 255 Como pode ver aqui eu já apliquei esse sheet aqui nele na maçã de agilidade Então amanhã funciona o seguinte Com o Hood e com o Jack você coloca cada um para utilizar uma Hill Berries E quando chegar a vez da Cecília você vai, em vez de usar a Hill Berries Você vai trocar o lugar dela com o item que você quer multiplicar E aí depois que todos fizerem a ação você pode terminar a batalha e você vai ter o item multiplicado para 255 Que é o que vamos fazer agora na prática Que é o que vamos fazer agora na prática Então agora entramos na batalha Merda, vai dar certo agora porque ele já passou Então com o Hood você utiliza a Hill Berries Com o Jack também E com a Cecília você troca o item que quer multiplicar Nesse caso vai ser a maçã de força E aí você sai e defende com ela E deixa cada um prosseguir com a sua ação Agora é só terminar a batalha E aí E aí E aí E aí E aí Tô se errando a dancinha. Agora é só checar o item e você vai ver que o item trocado aumentou pra 255. Aí você é bom que tem essas maçãs que aumentam as condições e é bom também pra multiplicar itens que possam ser vendidos pra conseguir dinheiro. Agora eu vou multiplicar mais alguns aqui e daqui a pouco eu volto. E o bom também é que você pode usar pra multiplicar os cartuchos de bala e as cenouras mágicas que usam pra recuperar MP e as balas. Então já voltando aqui, coisa de um segundo. Já multipliquei alguns itens. E como pode ver aqui ó, eu já multipliquei o cartucho de bala, as cenouras. Eu também multipliquei a Arctic Blade e vendi pra conseguir uma grana. E comprei alguns itens a mais e aproveitei e dei outros upgrades na pistola. Agora nós vamos seguir pra tumba de Lulitia onde aconteceu um desastre. Agora recapitulando a manhã pra multiplicação dos itens. Você tem pelo menos algumas hillberries e apenas um do item que você quer multiplicar. E na batalha quando você entrar, você vai usar uma hillberry com o Rudy, outra hillberry com o Jack. E com a Cecilia você vai trocar hillberry de lugar com o item que você quer multiplicar. Aí depois você sai e defende com ela. Depois do turno terminado, você pode terminar a batalha e o item vai estar multiplicado. E isso pode ser feito a qualquer hora no game, desde que tenha os 3 personagens. Então, vamo lá. Tomba de Lulitia. São os ajudantes que Emma falou? Sim. Então são vocês. Emma espera por vocês. Desculpe, não podemos deixá-la passar. Tem mãos soltas aqui. Alguns tesouros não podem explodir se não for cuidadoso. Na tônica! akis. Essa região verde mas provavelmente não tem nunca. Uma haja. Uma haja. Uma haja. Uma bayade. Uma haja. Uma, uma, uma. Uma, uma. Uma, uma. Uma, uma, uma. Uma outra. Uma, uma, uma. Uma, uma, uma. Tem coisas que os humanos não tinham intenção de tocar. Os três juntos podem provavelmente quebrar o fecho. No passado, no lugar, a estátua Spectrum mentiu uma... Se os três trabalharem juntos, vocês podem superar. Podem ganhar com confiança. Um pode até aprender a voar. Um escudinho... Um escudinho... E aí você, isso foi perigoso me empurrar daquele jeito. Cuidado na próxima vez. Podia ter me machucado na queda. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, vamos fazer aqui a multiplicação para quem não viu. O primeiro usa o item. O segundo usa o item de cura. E a terceira troca o item de lugar. E aí é só terminar a batalha. Se tiver alguma hora que não der pra entender o que eu tô falando é perdoar aí que eu tive que montar o meu headset com umas gambiarra aqui pra poder funcionar direito. A dancinha da Cecília. E aqui é o item multiplicado. E aí é o item de cura. E aí é o item de cura. E aí é o item de cura. Então, aquela caixa amarela explode toda vez que eu tô pegando o item dela. Então, aquela caixa amarela explode toda vez que eu tô pegando o item dela. E aí é o item de cura. E aí é o item de cura. É que a experiência ganha cortada pela metade cada vez que tem um personagem novo. Ainda não, não. Tchau, tchau. 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 Nas costas do diabo asas negras são segredo. No outro lado da porta dorme um grande poder, a tumba do sono perpétuo. Tchau. Tchau. SuFree! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só que vamos testar nossas habilidades novas. Tchau, tchau. 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 E aqui está terrível, Lolitia. O quê? Eu quero saber se o poder dessa tumba é diferente do poder que eu tenho procurado por todo esse tempo. Sentimos que o poder aqui é provável do golem. Diz. Como faço para usar isso? É enorme. Dificilmente levanto isso. Maluco. Vamos deixar isso de lado. Não tem nada aqui para mim. Devemos avisar a professora sobre o golem. Tchau. 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 Então galerinha chegamos aqui mais um final de episódio de Wild Arms Aqui encontramos o Golem Lolitinha no final E aprendemos como a fazer a multiplicação dos itens Que vão facilitar muito a jornada até o final Então é isso aí, até a próxima e fui!